Fala pessoal, tudo bem? Aqui o Edu. Galera, um videozinho aqui bem rápido, só informativo. Tem muitas pessoas vindo aqui nos comentários dos vídeos perguntando quando que o modo Du vai ficar liberado. Bom gente, na atualização que saiu hoje aí, já tá liberado aqui o modo Du, você já pode estar jogando e fazendo os desafios aqui que você tem que fazer 3 partidas no modo Du. Então quem tava aí querendo muito que liberasse o modo Du, já tá aqui liberado, você já pode jogar com algum amigo seu. Eu vou dar aqui algumas dicas galera, tá? Pro pessoal que tá enfrentando problemas aí pra poder jogar. Antes de dar a dica, queria mostrar aqui minha sensibilidade, porque muita gente pergunta qual que é a minha sensibilidade. Bom, eu vou mostrar o brilho, tá? Algumas pessoas estão reclamando que o brilho do jogo tá... que a atmosfera do jogo tá bem escura. Aumenta o brilho mano, coloca aí 50%, tá? 50% vai dar uma melhorada bacana e não fica tão escuro. Algumas televisões, por fato de ser 4K alguma coisa ou então ter algum suporte de game, ela vai baixar um pouco o brilho, vai ficar um pouco escuro. Então aumenta aí o brilho, deixa em 50. Aqui eu deixei em 50, eu achei bacana em 50, tá? Vamos colocar aqui na sensibilidade, que são essas opções aqui ó. Sensibilidade, sensibilidade ao zoom e sensibilidade ao mirar. Eu não aumentei muito do que tava, tá? Tem pouca mudança do que já vem no game, porque se você aumentar demais você vai acabar se confundindo e vai tá atirando pra todo lado. Vai desenhar o cara na parede praticamente, né? Então eu não aumentei muito, eu tô aumentando aos poucos. Uma dica que eu dou é o seguinte, vai aumentando aos poucos, tá? Ela quando, no caso quando você baixa o game, eu achei um pouco travada e eu tô aumentando aos poucos pra poder ir melhorando, tá? Não tá muito diferente do que veio, mas aí já dá uma ajudinha na hora de você mirar, tá bom? A dica que eu ia dar é o seguinte, muita gente perguntou se era normal cair em server diferente quando você juntava uma equipe de 5, tá? Às vezes quando você tá com uma equipe de 5 aqui, um cai em um servidor, outro cai em outro, né? Nunca consegue juntar os 5 em uma única partida. Bom, uma dica aqui bem rápida que eu dou, até eles consertarem, claro, é o seguinte, fechou sua equipe, não importa, de 3, 4, 5, vai jogar em 5, faz o seguinte, se quando você clicar pra poder buscar a partida, que é essa tela aqui, pra todos não aparecer, entendeu? No caso não aparecer partida encontrada, não aparecer isso automaticamente pra todo mundo, já tem uma chance muito grande de você bugar. Acontecendo isso, cancela a partida, não precisa fechar o jogo, só volta lá pra tela inicial, desmancha a equipe, tá? Desmancha a equipe, você sai da sua equipe, cada um vai saindo da equipe e manda convite pra todo mundo novamente pra fazer a equipe de novo, tá? Não precisa fechar jogo pra poder abrir, é só desmanchar a equipe. Puxou, não apareceu partida encontrada pra todo mundo, desmancha a equipe e forma novamente, que aí você quando voltar, vai aparecer partida encontrada pra todo mundo. Pelo menos, aqui eu tô fazendo assim, tá? Então era isso, o modo 2 aí tá liberado, deu umas dicas aí de sensibilidade que a galera perguntou, e sobre esse problema aí do modo 5, tá? Futuramente vai ter mais vídeos aqui de notícia e vídeo de dica, então já se inscreve aí no canal, tá bom pessoal? Abraço pra todo mundo, obrigado por assistir mais esse vídeo aqui, e é isso aí, tchau! Tchau!